Vamos estudar então a lição? Hoje nós vamos estudar a parte de segunda-feira, o foco do apocalipse no tempo do fim. Tem coisas importantes que não devem ser esquecidas, não é verdade? Eu lembro que a missão mais importante que eu tinha quando eu era criança era comprar algo que me pediam na mercearia mais próxima, e como eu era pequeno e muitas vezes não levava a lista de compras, eu ia repetindo o que iria comprar para eu não esquecer. As repetições apresentam a importância de algo, algo que nós não devemos esquecer. Os evangelhos fazem isso, eles revelam a Cristo de forma diferente, mas repetem aspectos importantes de sua primeira vinda e sua vida, principalmente sua morte pela humanidade. O apocalipse revela esse Cristo que está vivo e voltará. A volta de Jesus é tão importante que cada uma das principais profecias apocalípticas chegam a essa conclusão como a tão sonhada esperança dos cristãos, que é a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, logo no início, após dedicar a carta às igrejas, João é inspirado a escrever, eis que vem com as nuvens. Em Apocalipse 14, verso 14 a 20, na profecia das sete trombetas, novamente nós vemos, eis uma profecia das sete trombetas, eis que vem com as nuvens, eis que vem com as nuvens, eis que vindo para vencer e tomar a posse do domínio da terra. Ele vem com os exércitos do céu para vencer os inimigos. Portanto, o Apocalipse apresenta um Jesus que voltará e estabelecerá a justiça, resgatará seu povo e destruirá os ímpios. O clímax do Apocalipse é a volta de Jesus. Ele promete, eis que venho sem demora, e o Espírito e a noiva que a igreja dizem vem. Cristo virá em breve, tanto na história do mundo que chega ao fim, quanto para a nossa vida que é um sopro. Ele voltará. Você está preparado? Qual seria a mensagem do Apocalipse para a nossa geração? Nós vamos ver isso na parte de terça-feira.